E aí, manos! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui do KOF 98 no canal. Um salve aí pro... MoonRx Caso você acompanhe o canal, um salve aí. Quem vocês preferem? A Charme Normal ou a Orochi? Ah, eu gosto das duas. Se vocês forem perguntar pra mim... ...mais um... Um! Um! Ah, pensei que ia passar agora! Sexta Galera, se tem um personagem que eu gostaria de ver no KOF novamente Ah, um trio, vai É o trio do USA Sports Team Nossa, pegou no alto Sexta Nossa, olha o que esse suco busca Ah, acho que não deve pegar o especial duplo Mas o normal pega Eu acho que é um personagem, cara Na hora que eu me dei conta Ah, não pegou o soco fraco Isso é um personagem que eu estou aberto Eu posso começar a fazer o seu personagem Existe uma chance Como eu tenho que perder o seu personagem E você não pode perder o seu personagem Ai, voce que eu tenho que perder o seu personagem Eu posso ter que perder o seu personagem E aí Sabia Queria querer, que ele reageia ali Pulo Eu fiz horas não saiu E aí E aí Nossa cidade que vai isso Especial, ó. Ih, lag. Pulou. Ah, não completou. Vou tentar fazer especial duplo nele agora. Pegou. Ah, eu pensei que ia pular. Tentando adivinhar o que ele tá fazendo, tô só apanhando, só. Ah, não saiu outro chute. Nossa, passou. Errou. Vou jogar a última aqui com ele. Vai, Maturi. Vai, Maturi. Só no jogo. Cabuloso de magia. Maturi é uma das minhas personagens favoritas no Koffer. Eita, sabe o jogo errado. Eita, sabe o jogo errado. Tentando adivinhar o Koffer. 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 Olha o duplo! Ae, Maturi! Valeu, Moon! Rx! Tamo junto! Seguindo aqui, vou jogar com o Rodrigo Louco USP. Um salve pra você caso você acompanhe o canal. Pronto, vai! Ae, Maturi! 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 Toda no canto, cara! Gritaria? Pula de mim! Nossa! Beleza então, né? Pula de mim! E aí E aí Apanhando a Tena Sai fora, Tena Será que eu vou conseguir enxergar? Não Ae, Yori Kenso, monstro Eita, nós Ah, precisa de ele fazer para baixo lá Nossa, não levantou ele Ué, não entendi o que aconteceu Meu, o personagem virou do nada What the fuck Tive uma leitura errada agora, pensei que ele ia fazer melô pra frente com um soco Aí pensei que ia passar o meu especial, mas ele não fez Olha, se tem uma personagem que eu gostaria de jogar, seria a Shizuru Tomei ainda Vou aqui a última com o Rodrigo Nossa Simulador é muito bugado Porque O bagulho tá pegando de boa Do nada começa o lag A internet tá ok Ah Ah Todo chão começa pulando Pulou Não pulou Agora tenta virar aqui Correr até o máximo que dá Tirou Tirou Não Seguindo aqui E aí Outro oponente aqui O designer O 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 E a Shiro Orochi, claramente um top tier No Copa 98 O cara é muito forte, velho E olha que eu não jogo bosta nenhuma com ele ainda Oi Manha clássica Ficou nas costas Não foi nas costas, mas matou Então, não dá nada Gira o nome dele Gira o nome da Shiro Orochi Olha Não saiu o soco fraco, mas deu sorte de pegar ainda Em vez de fazer um combo Ah, não saiu de novo Não saiu o soco fraco Bora com a lenda agora aqui dos jogos de luto O Terry Fui! Fui! Ah que burro! Ah não pegou! Vamos lá! A Mazaque está me dando um couro, hein? Matou? Acho que não. Nossa, não pegou o agarrão na cabeça. Nossa. Ai, a Mazaque ali. Vamos agora para a última luta do vídeo. Nossa. Não pega isso? Precisa de pedaço. Nossa, que mentira, velho. Mas é que você pega? Ah, pega, mas é com o chute fraco, claro que é com o chute forte. Nossa, que chute feio, Yashiro. Replay, por favor. Não. Tô pulando. Vou subir o chute. Não. E pronto. Vá. Não. Mande, a magia é comercial. Mande, a magia. Ah, não fez. Valeu, designer E é isso, manos Caso seja a sua primeira vez aqui Inscreva-se no canal Deixa aquele like, beleza? E é isso, meu nome é Daniel e eu vou ficando por aqui Até a próxima E é isso, meu nome é Daniel e eu vou ficando por aqui